Música Vamos conhecer o pessoal, né? Porque é um prazer ter sempre o pessoal aqui. As pessoas ficam se olhando, né? A ver se aconteceu alguma coisa. Tudo bem, seu nome? Giovana. Giovana, tá gostando do show? Tô. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Seu cabelo é tão bonito, viu, Giovana? Obrigada. Você veio com quem aqui? É, eu vim com o meu chefe. Seu chefe? Onde é o seu chefe? Tá ali. Tá ali. Tá legal. Tá gostando do show? Tô. Esse sapato é tão bonito. Obrigada. Tá legal ter você aqui no show? Obrigado, viu, pela presença. Você tá incomodada, até um pouco incomodada, né? Não, tá. Tá tudo bem. Não? Tá tranquilo? Tá tranquilo. Tá bom. Você trabalha com o que, Giovana? Eu trabalho no banco. No banco? Que legal. Você queria ter eu trabalhando do seu lado no banco? De jeito nenhum. Não. 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 Por quê? Nada. Tá bom, Giovana. Mas você tá gostando do show? Tô. Tô gostando. Eu vou pedir pro seu chefe me contratar, viu? Não. Tá bom. A gente já conversa, tá? Tá bom. Giovana? Oi! Como vai? Qual que é o seu nome? Igor. Igor? Você veio com quem aqui, Igor? Foi sua mãe? Tá aqui? Cadê sua mãe? Legal. Tá gostando do show? Tá sentindo uma coisa diferente? É uma sensação gostosa, né? Muito boa. Show de hipnose, assim, é um negócio bem diferente, assim, né? É. É gostoso, não é? É. Ah, é? É um perfume bom, forte, né? E o que você tá sentindo aí? Pois eu te conto qual que é esse perfume. Tem que tomar cuidado pra não passar muito, porque se você, de repente, passar muito aí... O pessoal fica te cheirando, entendeu? Bom. Bom. Legal. Bem-vindo, viu? Só soltar a minha mão aqui pra eu continuar o show. Valeu, viu? Vamos lá, seu nome? Vitória. Ei! É nóis. Ele veio com quem aqui, Vitória? Com o meu chefe. É o mesmo? Chefe? É o mesmo chefe? A Leão. A Leão, legal. A Leão. É. É? Engraçado, mas... É o mesmo, ela foi o meu mesmo. É Vitória do quê? Caroline. Bem-vinda, viu? Obrigada. Parabéns, viu, chefe? Ter gente tão focada assim, não sei o quê. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Isso é bom. Continua. Seu nome mesmo? Tô Lúcia. Lúcia. Eu te pergunto da Lúcia. Quem veio com a Lúcia? Meu marido. Tá ali, ali. Isso, Lúcia. Você já tinha vindo no show, Lúcia? Não. Tá gostando? Não. Não. As pessoas bem sinceras, né? Tá uma bosta o show, né? Não, não. Não tá gostando. Não tá gostando do show, tá? De uma droga, né? Não. Não. Você quer descer? Não. Não também, tá? Tá uma droga, mas... Não, era só pra saber, porque de repente as pessoas falam que gostam do show, as pessoas sempre depois do final, né? É... Vai, vai, vai. Joga o pó aí, vai. Joga o pó então, vai. Olha só que legal, gente. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Tá vendo aí? Olha só. É um pó que toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente, sabia? Vamos, né? Olha só. Você gosta de pó hipnótico? Não. Tá bom? O Jorge, né? Tudo bem? Tudo bem? pipnótico. O que é isso? O que é isso? Tudo bem, a gente tem duas opções aqui. Duas, somente duas. Ou você quer ficar conversando comigo o dia inteiro, ou você prefere dormir? O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer você dormir, o pó está na minha mão. Eu não consigo fazer você dormir, não consigo jogar o pó no seu rosto. Só quem pode jogar no seu rosto é você. Abre a mão. Se você quiser dormir, é só jogar o pó no rosto. Senão a gente fica conversando, você que escolhe. Afinal, é só jogar o pó no rosto que você dorme. É só jogar o pó no rosto que você dorme. Não adianta, tem que jogar. Quando você joga, você dorme. É só jogar. Uma sala de palmas. Uma sala de palmas.